Angulo ok? Rec ok? Atores ok? 3, 2, 1 e ação! Cara, nós tínhamos só 10 dias, né, pra desenvolver esse projeto inteiro. Eu recebi o roteiro original da agência e, querendo ou não, a gente tem esse óculos de realidade virtual, né, que é um gadget relativamente novo, só que ele já foi muito gasto em campanhas publicitárias. A gente tem diversas campanhas que a base da história é essa experiência de realidade virtual. Então, logo, a gente tomou uma abordagem completamente do avesso, baseado em Ready Player One, do Steven Spielberg. A ideia foi construir um game que o personagem nosso principal conseguiria jogar nas peles de um piloto Honda Racing, experimentando a nova CBR 650R. E, assim, não foram 10 dias de uma pré-produção normal. A gente tinha que desenvolver um set do zero, todo o conceito artístico dele. A gente tinha que fazer aquele script, aquele roteiro, virar um shooting script. A gente tinha que pensar como ele funcionaria no filme da melhor maneira. A gente tinha que desenvolver todo o shot list, porque existem três momentos que a história, ela pode ser reescrita dentro de um projeto, de um filme, de um comercial. A primeira é quando você escreve ela, a segunda é quando você filma ela e a terceira é quando você edita. Então, nós acreditamos que quando você junta essas três áreas e traz ela para dentro, é a melhor maneira de você contar essa história. É isso que a gente faz aqui no Abdala Brothers. Como nesse a gente recebeu o roteiro da Publicis, a gente teve que trabalhar muito próximo com eles, para a gente poder pegar aquilo e transformar da melhor maneira possível que o cliente recebesse a expectativa que ele estava com. E para piorar ainda mais, nós tínhamos previsão de chuva nos dois dias de gravação. Então a gente acabou ficando com um tempo muito curto de janelas que a gente poderia gravar. Era o tempo inteiro enxugando a moto para a gente poder gravar. Aí chovia um pouquinho, molhava ela, enxugava de novo e ia para a próxima. Só para pegar umas coisas fechadas, saca? O negócio é a entrada de curva, ultrapassa. Isso é real, velho. Vem, vamos lá ver. Vamos lá ver atrás. Mano, pegou o reflexo e sentiu. Aí não passa para o senhor. Eu não entendo. Bora! Bora! Vamos lá. A pré-produção num projeto desse é muito importante, porque assim, o que acontece com filme de ação? Então, geralmente na indústria, é muito comum, quando se aborda num filme de ação, é o quê? É cortes rápidos, câmeras muito fechadas, closes ali, numa troca de marcha, numa acelerada. E o problema disso é que nada disso conta uma história. Então, o que nós tínhamos como objetivo de fazer é, nós temos que contar uma história através da ação. E por que isso é tão complicado? E diretores que nem Tarantino falam que um diretor que consegue extrair uma história através de uma cena de ação, ele atingiu o seu ponto máximo. Porque você não tem uma expressão ali, você não tem um diálogo, você só tem imagens muito rápidas. E o desafio disso é contar uma história através dessa ação. Então, foi nisso que a gente resolveu abordar no filme da CBR. Foi, vamos ensaiar cada ângulo e cada curva e cada take que eles foram fazer pra ter uma lógica e não ser só mais duas motos acelerando no autódromo. Foi muito vantajoso pra nós, como diretores do projeto, de ter o Rafa Pasqualinho e o Pedro Sampaio ali como pilotos da moto, porque eram pessoas que a gente podia aproveitar do máximo do dom deles, da experiência deles como piloto. Então, em vez de a gente virar, como seria o comum de falar, faz devagar, anda 30km por hora, joga o corpo pra fora e finge que você tá vindo muito rápido. Não, isso não funciona. Por quê? Você dá um zoom a acelerar, cara, acaba com a graça. Todo mundo percebe isso. O que a gente fez? A gente falou, vocês vão tirar tudo que vocês podem da moto. Tudo, 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 tudo. Acelera tudo. Quero que vocês raspem o joelho do chão, raspa a pedaleira da moto e a gente vai filmar isso. Então, isso levou muito o ensaio. E esse era aquele shot que você olhava ali no cantinho e falava, cara, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que fazer no pôr do sol, porque o sol vai bater ali, vai dar um flare muito doido. E vai ser difícil pra caramba. E é um shot difícil porque você tem que ter muita confiança entre o piloto do Camera Car, o cara que tá operando a grua e o... São três pessoas. E a pessoa que tá operando a cabeça da câmera. E os pilotos juntos. Então, a gente tinha tudo isso ensaiado perfeito, que falava, olha, você vai tá vindo no máximo, fazendo essa curva no limite, ter o Pedro Sampaio vindo colado, e a gente vai levantar a câmera num momento exato, e você vai passar por baixo. E foi exatamente isso que a gente fez. Mais uma. Ah, ficou olhando pra frente, assim. Uou, sim, sim. Tchau, tchau, tchau. E aí, dois, um e ação. E aí, dois, um e ação. O legal dessa campanha é que foi uma das primeiras campanhas feitas no Brasil, que foram filmadas em 8K, editadas em 8K, entregues em 8K. Você pode me perguntar, por que 8K? Por que não 8K? É uma tecnologia, é uma tecnologia, é uma qualidade que a gente vai entregar pro nosso cliente, que nunca, não nunca, mas dificilmente vai ficar ultrapassada. Porque 1080p já é uma qualidade ultrapassada. E tem muita gente que defende 1080p falando, ah, porque é uma qualidade orgânica. Cara, imagem orgânica é imagem de película. E a película mais utilizada, película padrão, é a película de 35mm, que é equivalente a resolução em 8K, que você assistia na sua televisão de tubo. E ninguém nunca falou nada disso. A IMAX e a 70mm é equivalente a 16K a imagem. E por que eles filmam com essa qualidade tão grande, se não existe nem TV 8K direita ainda no mundo? Porque a qualidade importa. Mesmo que você vai ver no seu telefone, a resolução é muito importante pra qualidade da imagem que você vai estar passando ali. E é exatamente esse pensamento que a gente segue aqui. Por isso que a gente filme em 8K, a timeline é editada em 8K, e a gente entrega pro nosso cliente 8K. Ele vai ter ali o conteúdo future-proof. Desde quando a gente recebeu o roteiro, até quando nós desenvolvemos a ideia de fazer como se fosse um videogame, a primeira referência que vem na nossa cabeça de como que a gente vai linkar um box pra parte da pista de corrida. Aí vem a ideia da transição. Qualquer único jeito da gente transicionar desse alto pro próximo, que seria de um box pro cara chegar na pista de corrida. Tipo, tá, perfeito, a gente tem isso. E veio a referência de Ready Player One, que seria a transição com óculos de VR. Não, perfeito, resolvido. Só tinha o detalhe que a gente tá falando de Steven Spielberg, que é um dos maiores diretores de todos os tempos, e a Territory Studios, que é um dos maiores estúdios de VFX de Hollywood. Com 75 pessoas trabalhando nesse projeto, contra a recém-criada área de VFX na Abdala Brothers, composta por mim e pelo Vitor. Então, 90% do nosso tempo ali, virando noites e dias no estúdio, final de semana, foi problem solving. A gente resolvendo como a gente faria um efeito naquele nível de complexidade e tamanho com os recursos que a gente tinha. Olhando pra mim. Aí você olha pra câmera. Você pode fazer um horário assim, Seju. Ah, obrigado. Aí você fecha como assim. Bora. E aí você continua olhando pra lá. Entendeu? Então, tipo, a câmera sai, você olha pra lá. Feliz assim. Feliz assim. Feliz, só que você anda de moto. É, você é um brabo também. Entendeu? Feliz olhar. É, você é legal. Direto aqui, ó. Olhando pra câmera? É, vou fazer um olhando pra câmera e outro você vai fazer um olhando pra mim, tá bom? Faz primeiro olhando pra câmera. Aí eles vão sair e saem. Isso. Aí revela a todo mundo. One taste.